Salve galera Android, sejam bem-vindos ao nosso canal Play Android APK e o vídeo de hoje pessoal é bem bacana, vou estar ensinando você como instalar jogos e aplicativos do Android no navegador Google Chrome do seu computador, do seu PC, é isso mesmo, bom pessoal, vamos começar esse tutorial então o requisito para esse tutorial pessoal, vou abrir aqui o Google Chrome, o requisito principal é que seu Google Chrome esteja atualizado para você ver se seu Google Chrome está atualizado, você vai clicar aqui no menuzinho do Google Chrome vai lá em sobre o Google Chrome, clica lá e vai ver a versão dele aqui, vai verificar atualizações olha lá, o Google Chrome está atualizado, a partir da versão 37 pontos e alguma coisa, você pode fazer esse tutorial, correto? bom, eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo pessoal, o download de uma ferramenta chamada Archon ou Archon, bom, eu não sei o pronunciamento correto, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para download quero que vocês façam o download, certo? e depois de feito o download, ela vai vir nesse arquivo aqui, vai vir no arquivo RAR eu quero que você extraia, como eu estou fazendo aqui agora, olha lá, extraindo beleza, olha, extraiu essa pastinha aqui, vou deixar aqui no meio do monitor para que vocês possam observar certinho o nome da pasta é VLADKO é a ferramenta Archon, certo? não sei qual o pronunciamento correto bem, bom, feito esse procedimento, vocês vão abrir o Google Chrome no seu computador, certo? vão lá no menu, que é no cantinho aqui clica lá no menu quero que você vá até ferramentas ferramentas, até extensões e dê um clique ok abriu a tela de extensões do Google Chrome aqui você vai marcar o modo do desenvolvedor marquem lá, deixem marcado certo? e vai aparecer essa opção aqui carregar a extensão expandida e compactar a extensão clique na opção carregar a extensão expandida dá um clique lá muito bem vai abrir a janelinha aqui para procurar a pasta vocês vão dar um clique na pasta que você baixou que é do Archon dá um clique lá no meu caso eu salvei aqui na área de trabalho é a hora que eu fiz o download dá um clique lá e abre a pasta da ferramenta que eu pedi para vocês baixarem bom feito isso vai aparecer essa extensão aqui é a extensão Archon ou Archon não sei corretamente o pronunciamento vai aparecer aqui e vai vir e vai vir com esse aviso aqui em vermelhinho certo? não precisa se preocupar com esse aviso aqui não pessoal porque essa extensão está em fase beta ainda então naturalmente que vem aí esse aviso aqui então não precisa se preocupar beleza a ferramenta já está instalada o Archon já está instalado aqui na extensão agora pessoal deixa eu finalizar aqui para explicar melhor para vocês é... os jogos como vocês vão baixar os jogos? bom pessoal eu deixei uma lista aqui no link da descrição do vídeo uma lista com com a relação dos jogos que já estão rodando no navegador Google Chrome certo? eu vou deixar a lista aqui para vocês o nome do jogo e frente do jogo eu vou deixar o link para download tá? essa lista você vai encontrar na descrição do jogo eu já baixei é... um programa tá? aqui vou colocar aqui e baixei um joguinho do Angry Beards também primeiro eu vou mostrar para vocês o programa é... depois de você baixar ele vai vir em arquivo RAR você vai ter que extrair certo? olha lá extrair o programa que eu baixei para mostrar aqui para vocês é o Shazam e o joguinho extraia também é um joguinho do Angry Beards aqui, tá? não confundam as passas tá, galera? eu salvei aqui na área de trabalho para ficar melhor para mostrar para vocês no vídeo voltando lá no Google Chrome abre ele novamente você vai novamente em carregar a expansão expandida extensão expandida e vai procurar a pasta do seu jogo ou a pasta do... do seu programa vou instalar primeiro aqui o Shazam é só clicar aqui vai vir com.shazam.incore.android essa é a pasta clica lá dê ok pronto já vai aparecer aqui olha lá .com.shazam.incore.android tá? para você iniciar essa aplicação é só você clicar aqui em iniciar correto? vamos ver vamos ver vamos ver já iniciou pode minimizar o Google aqui olha aí o Shazam tá iniciando só um minutinho como que se fosse o Android certo? deixa eu pular logo aqui não quero fazer muito bem olha aí o Shazam o programinha do Android rodando aqui no PC é... programa chave tá aí tem aqui né novidades tá aqui vocês viram que abre legal funciona legal agora vamos abrir um joguinho correto? então deixa eu só fechar aqui uma pastinha aqui beleza vou abrir aqui novamente o Google Chrome agora vamos ver se roda o joguinho lá do do Angry Birds abre o Google Chrome normalmente lá em extensões você vai carregar extensão expandida então clique lá procura a pasta do joguinho que no caso é essa aqui com.rof.com Angry Birds Stella dá um clique e ok já vai aparecer aqui Angry Birds Stella em cima certo? para iniciar o jogo clique em iniciar beleza? pronto já vai iniciar o jogo possa ser galera que fique um pouco meio lento aqui porque eu estou usando o programa para gravar aqui na tela e daí toma muita memória do computador daí fica um pouco lento o jogo mas eu garanto para vocês que é eu garanto para vocês que a velocidade é normal é até melhor que em nenhum celular certo? só está um pouco pesadinho aqui um pouco lento demorando um pouco para carregar porque eu estou utilizando um programa para fazer essa filmagem certo? que filma a tela do computador bom, vocês vão esperar carregar aqui o joguinho do Angry Birds vocês estão vendo que realmente funciona e é muito bacana já tem bastante aplicativos bastante jogos já rodando aí no navegador pronto aí está eu vou mostrar um pedacinho aqui do jogo para vocês está dando uma pequena travadinha aqui no caso do programa que eu estou usando para gravar eu nunca joguei esse joguinho para falar bem a verdade para vocês bom, vamos lá quero jogar né o que eu tenho que ficar aqui parece que eu estou um pouco perdido aqui no seu joguinho bom, pessoal está aí a aplicação eu não sou muito bom nesse jogo mas está funcionando perfeitamente o jogo dá para jogar perfeitamente no computador e pessoal aí agora sim agora é comigo vamos ver se eu sei que vai bom, pessoal realmente funciona como vocês viram tá certo eu vou deixar o link de download aqui na descrição do vídeo tá se você gostou desse vídeo pessoal clique em gostei e se você não for inscrito no nosso canal se inscreve aí visite nosso site visite nossa página enfim fique sempre com a gente que sempre vai ter uma novidade bem bacana para o seu Android certo até mais então até o próximo vídeo e aquele forte abraço até mais fui tchau tchau